Bolinha de chuva, que bom bolinha de chuva, adoro bolinha de chuva. Quando eu era criança, minha avó fazia bolinha de chuva e a fritante eu passava a mão, já ia pegando. Cheguei a pensar que nós nunca íamos sair com vida daquela gruta. Isso já passou. Eu não quero falar nada disso agora. Laura. Eu não sou mais padre. Só de ficar sabendo dessa notícia, valeu todo sacrifício. Eu agora sou um homem comum, um leigo, um homem pronto para te assumir como minha mulher pelo resto da minha vida. For embora todas as dúvidas, todo o sofrimento, todo um passado recente de dor e agonia. Tudo que eu vejo na minha frente agora é você. O meu amor. A minha companheira. A minha melhor escolha na vida. Eu não tenho muita coisa para te oferecer. Eu sou pobre, eu não tenho família. Eu não tenho sequer um teto para chamar de meu. Eu só tenho o meu pensamento perfeito, porque eu penso em você o tempo todo. Eu tenho o meu corpo intocado, inexperiente. Mas um amor capaz de mudar o mundo. Por meu Deus. Por meu corpo e minha alma. E por toda a minha vida. Aceita ser minha mulher. E fazer de mim um homem mais feliz do mundo. E por nosso Deus. Por meu corpo e minha alma. E por toda a minha vida. Deixa-se sua. E faça de mim a mais perfeita entre todas as mulheres. Quer casar comigo? Sim. Sim. Mil vezes, sim. Tudo que eu fiz Foi me confessar Escravo do seu amor Livre pra amar Quando eu mergulhei Fundo neste olhar Fui dono do mar Fui dono do mar azul Fui dono do mar azul De todo o azul do mar Foi assim Como ver o mar Foi a primeira vez E eu vi Que eu vi o mar Que eu vi o mar Que eu vi o mar